Olha gente, os bandidos quebraram a porta giratória e levaram as armas que pertencem aos vigilantes. Você vai acompanhar essa matéria aqui comigo, na tela. A econômica fica localizada na rua 7 de setembro, nós estamos no bairro Parangaba. Hoje, terça-feira, o movimento é aparentemente tranquilo, isso porque várias pessoas esperam para serem atendidas. O horário bancário se aproxima e muita gente já está na expectativa de um atendimento. Atendimento esse que ontem, segunda-feira, foi interrompido, ou seja, o atendimento não aconteceu devido ao roubo que aconteceu das armas na agência bancária por volta das 9 horas de domingo. A informação que nós temos é que na noite de domingo, por volta das 9 horas da noite, homens tentaram roubar a agência da Caixa Econômica. Para poder adentrar a agência, não se sabe exatamente quantas pessoas teriam praticado essa ação criminosa, participado dessa ação criminosa. Eles quebraram a porta giratória da agência bancária. Quando tiveram acesso à parte interna da agência, eles teriam visualizado pelo menos duas armas de vigilantes que trabalham no local. Eles teriam tido acesso ao compartimento onde ficam guardadas as armas dos vigilantes e teriam levado. Não se sabe se a intenção deles era roubar apenas as armas. O que a gente sabe é que a ação só não teria sido maior porque o alarme da agência bancária acabou por ser acionado devido à quebra da porta giratória. O fato é que somente na manhã de segunda-feira foi feita a perícia na agência bancária. Os peritos da Perforce vieram aqui para fazer todo o trabalho e começar a investigação que deve ser realizada pela Polícia Federal, já que a Caixa Econômica Federal é um banco federal, e saber exatamente quem foram as pessoas que conseguiram entrar na agência bancária. Por isso que durante toda a segunda-feira o atendimento ao público foi interrompido para que a investigação começasse e obviamente para que a porta giratória fosse consertada, para que hoje, terça-feira, o atendimento pudesse voltar a acontecer normalmente e é o que a gente está vendo. Agora vai caber à polícia identificar quem foram as pessoas que entraram no estabelecimento e também qual foi o destino das armas que foram roubadas que pertencem aos vigilantes que trabalham na agência bancária. Emanuela Braga para o Cidade 90. Isso, infelizmente, lá ficou fechado, né, por conta desse fato que aconteceu aí na Caixa Econômica. Mas é um objeto que vai ser investigado, esperar que a polícia encontre aí, porque com certeza tem um circuito interno de câmeras que pode identificar esses elementos que invadiram lá. A enotação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social está informando que o 5º Distrito Policial está investigando o caso. Informa ainda que quatro armas de fogo pertencentes a uma empresa de vigilância particular foram subtraídas. Informações preliminares apontam que o arrombamento teria sido ocasionado por dois elementos que fugiram do local numa moto. Diligências estão em andamento a fim de identificar os autores do crime. A população pode contribuir também com as investigações, repassando informações que auxiliem, né, os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, ou pelo número 3101-2948. De onde é esse número? É do 5º Distrito Policial ali na Parangala, tá? A Polícia Civil garante aí o sigilo e o anonimato, né, da pessoa que fizer a denúncia. Ou seja, você não precisa se identificar, ok? Basta você fazer uma denúncia. Agora o que me estranha é os vigilantes terminaram seus trabalhos e deixar a arma na empresa. Na empresa não, na empresa em que eles estão prestando serviço, na caixa. Como é que pode? A arma ficar dentro da caixa, da agência? Essa arma era para estar com o vigilante entregue, então, o supervisor, para que possa passar para o outro que fosse entrar em seguida, né? Em seguida ou no dia seguinte. Não ficar armazenado dentro do banco da agência, tá? E ali, pelo jeito aí, estava uma facilidade grande. E os caras tiveram uma facilidade grande para entrar numa agência dessa, meu amigo. E realizar um furto desses, quatro armas? E aí os elementos acabaram se reforçando para poder praticar crimes, lamentavelmente, né? Esperar que apareça alguém para fazer essa denúncia e que a polícia encontre essas almas cebosas, ok? Vamos lá? Olha, gente, vamos...